Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um Online Solve. Desta vez nós temos aqui o Crazy Comet. E isso daqui não é um tutorial, nós já fizemos o tutorial, vou deixar o link na descrição. Isso daqui é apenas uma resolução ao vivo. E estamos aqui ao vivo pela Twitch. E esse puzzle aqui é excelente, é recomendadíssimo, porque ele tem várias graduações de dificuldade. Vamos pegar aqui o cubo anterior que nós vimos nas outras lives, que é o CurveCopter Plus. Então este cubo aqui é um shape mod deste daqui, do CurveCopter Plus. E esse daqui torna aqui a questão bem mais interessante, porque ele acrescenta aqui uma certa dificuldade. Então esse daqui é um Edge Turning Twist Puzzle, então ele faz giro de 90 graus. Aqui também é um Edge Turning Twist Puzzle. Aqui o nome do criador, Oscar Devander, acho que é isso, Devanderter, não me lembro. Então aqui você tem o giro de 180 graus. E nós temos aqui essas peças aqui na cor dourada, que é para servir como guia. E essa peça aqui, nesse formato estranho, seria essa daqui. Aqui nós temos duas cores, então aqui nós temos a orientação. Aqui é uma cor só, então a princípio nós não teríamos a orientação, porém essa orientação é algo que facilita bastante. Então nessa primeira solve aqui, ela vai acabar tendo orientação, porque ela vai estar sempre apontando aqui para as peças douradas aqui, com adesivo dourado. E aqui nós temos 12 lados, é um Dodecaedro rômbico, rômbico e Dodecaedro rômbico, então cada face aqui diz respeito a um canto aqui, a um Edge aqui. Então você tem a face aqui, o Edge, você tem aqui esta peça aqui com adesivo dourado, que seria aqui este centro aqui, o ouro do peixe aqui, a peça com adesivo furado, seria a dourada. Aqui esta segunda peça, que seria a segunda peça da pétala, é esta daqui. E você tem esta ponta aqui, que seria esta ponta aqui, então aqui nós temos 8 quinas, que seriam também estas 8 quinas de 3 cores aqui, que não podem ser confundidas com as douradas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui. Então esta é a correlação. Então é uma correlação imediata aqui, uma a uma, porém aqui a visualização acaba sendo diferente, então dá uma impressão aqui bem diferente. Mas a princípio seria aqui a mesma coisa. Mas a diferença aqui, é que nós não temos os bloqueios. Então aqui você tem aqueles bloqueios que a gente viu lá na Solves, desse cubo aqui. Aliás, é o problema dos bloqueios do próprio Butterfly CurveCopter. São os bloqueios que surgem aqui. Então quando você faz aqui um Shapeshifting, aí então você gera aqui, cadê aqui a câmera? Você gera bloqueios aqui. Então são as limitações desse cubo aqui. Esse daqui gera menos bloqueios, porque você tem aqui essa liberação aqui. Mas aí você bloqueia aqui em cima. Aí você tem que descer aqui. Então você também acaba tendo bloqueios. E aqui também. Aqui, esse lado aqui, vamos ver aqui onde é que está. Aqui está bloqueado. Esse eixo aqui está bloqueado por essa peça aqui. Então você também tem esses bloqueios aí. Já aqui não. Aqui nós não temos esses bloqueios. Nós temos um outro tipo de bloqueio aqui, mas aí seria uma Solve mais avançada. E vamos deixar para outra live. Então aqui a gente vai ver aqui, vamos começar com uma Solve simples, que seria o equivalente aqui ao Non Shapeshifting, ao Non Jumbling, usando apenas movimentos de 180 graus. Mas a ideia seria a mesma. Então vamos lá. Vamos começar aqui os movimentos. Sempre aqui respeitando esses núcleos dourados aqui. Nunca desfazer, jamais desfazer esses núcleos dourados aqui. Então o bacana desse puzzle aqui é que você pode ir subindo de nível. Você tem vários puzzles em um só. E por isso é importante você ir passo a passo. Nos tutoriais que tem aí na internet, os caras sempre mostram a Solve completa, a Solve no modo mais difícil. Mas eu não recomendo para os iniciantes. Então, e nenhum youtuber aí mostra a Solve nesse método aqui, método Non Shapeshift, Non Jumbling. Aqui, ninguém mostra isso, o que é realmente uma pena. Vamos lá. Ah, e aqui também nós temos as órbitas. Eu estava esquecendo de falar. E aqui é até mais fácil de enxergar as órbitas. Então aqui nós temos quatro órbitas e cada órbita tem seis posições. Elas vão aqui sempre em diagonal. Aqui é mais fácil enxergar as órbitas porque elas vão na linha aqui. Então essa aqui pode ir para cá, para cá, para cá. Então também são seis órbitas. Aliás, são quatro órbitas e cada órbita tem seis posições. Podemos observar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pronto. Então é mais fácil aqui enxergar as órbitas. Deixe-me verificar aqui se o microfone está funcionando. Está ok. Tem sempre que verificar. Então podemos aqui iniciar a solve. Eu gosto de começar por esse lado aqui que tem as duas logomarcas. Então essa daqui é a nossa primeira face. Então vamos colocando aqui as quatro pétalas centrais. Vamos ver onde elas estão. Uma delas já está aqui. Já está aqui. É só pegar a órbita aqui e catar a peça aqui. Então no método non-jumbling é bem fácil aqui encontrar as peças porque elas sempre estão nas suas órbitas. E agora falta só essa daqui que está aqui. Ok. Aqui está. Agora temos que colocar aqui as laterais. Então a gente faz aqui o bloco inteiro aqui. Essas cinco peças. Essas daqui já veio colocada. Então vejamos aqui. A gente leva para cima. Essa daqui veio para cá. E agora essa daqui é a... Vejamos aqui. Onde que era? Vamos ver aqui. 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 É a azul roxo. E agora desce aqui. Pronto. Já fiz essa parte aqui. Agora vamos para cá. Branco e rosa. Cadê aqui? Branco e rosa está aqui. E agora aqui temos que ir girando. Vamos ver aqui. Já vi aqui no lugar certo. Agora aqui. Branco e verde está aqui em cima. Ok. Já fizemos esse bloco. Agora aqui. O amarelo e rosa. Está aqui. Aqui tinha que estar com o azul para cima. Então temos que rotacionar. Ainda assim está errado. Tinha que estar com o azul para cima. Ok. Agora. Aqui tem que ser o amarelo. Aqui está. Aqui está. Aqui tem que ser o azul e cinza. Cadê aqui? Ah está aqui no local inverso. Então a gente tira aqui. Leva para cá. Guarda. Retorna. Agora aqui. Me perdi aqui. Onde é que eu estava? Aqui está tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Bom aqui. Vejamos. O amarelo e roxo. Cadê aqui o amarelo e roxo? Aqui está. Vamos ver se ele vem correto. Não veio o rotacional. Então temos que girar aqui. Agora aqui eu vou. Essa daqui. Ué. Aqui eu coloquei a peça errada. Essa daqui. Ok. Então já fizemos a primeira metade. Agora aqui vamos para a segunda metade. Vejamos aqui. Se tem alguma coisa aqui. Se aqui já está colocado. Vejamos aqui. Essa daqui vir para cá. Ok. Agora aqui vem o azul. Ok. Agora aqui temos um problema. Caímos aqui em uma situação difícil. Vamos ver por aqui. Aqui também está em uma situação difícil. Vejamos. Está tudo correto. Temos uma inversão aqui. E aqui também temos outra inversão. Então isso daqui é porque é porque algum desses núcleos, desses pivôs está invertido. Então a gente inverte aqui aleatoriamente. E agora sim. E agora sim. Agora esse daqui vem para cá. Ok. Agora faltam só esses quatro córneres. Vejamos aqui. Está em posição errada, posição errada, posição errada, posição errada, posição errada. Temos que ter uma em posição certa. Vamos ver. Se aqui vem para cá vai estar errado. Se aqui vem para cá vai estar correto. Se aqui vem para cá vai estar errado. Ok. Então vamos aplicar o algoritmo por aqui. Ok. Apliquei aqui o algoritmo de maneira errada. Parece que aqui eu apliquei o algoritmo de forma errada. Ou será que eu não percebi alguma coisa aqui? É. Eu apliquei o algoritmo errado aqui. Ai, ai. Que coisa, hein. Vamos então consertar aqui. Está difícil, hein. Errei aqui. Estraguei aqui. O que eu já tinha feito. Vamos então consertar aqui. Aqui vejamos. Ok. Mas aqui. Aqui temos uma inversão. Aqui também. Então é porque ele está trocado aqui. Esse aqui também está trocado aqui. E agora aqui está difícil, hein. O que está acontecendo aqui? Parecia que estava tudo encaminhado já. Vamos ver se tem alguma invertida aqui. Vamos ver se tem alguma invertida aqui. É porque eu tenho que ser capaz de aplicar o algoritmo Hammer aqui. Acho que agora vai. Ainda não. Aqui está trocado. Pronto. Agora que eu vou ter que retomar aqui em cima. Mas aqui está ok. Eu tenho uma correta aqui. Só que eu vou ter que aplicar aqui o algoritmo duas vezes. Vamos lá. Vamos aplicar mais uma vez. Vamos aplicar mais uma vez. Vamos aplicar mais uma vez. Ok. Agora aqui é a etapa das rotações. Aqui caímos em uma situação difícil. Se não me engano o giro é anti-horário. Então se eu aplicar aqui. Essa daqui não muda. Essa daqui vai estar correta. Não serve. Se eu aplicar aqui. Essa daqui vai estar errada. Vamos ver aqui. Essa daqui vai estar errada. Se eu aplicar assim. Essa daqui vai estar errada. Essa daqui vai estar correta. Não serve. Se eu aplicar assim. Essa daqui vai estar errada. 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 Não tem muito o que fazer aqui, vamos ter que aplicar uma vez aqui o algoritmo para deixar tudo errado aqui. Ótimo, temos só um errado, vamos colocar aqui, agora é só aplicar aqui o algoritmo uma ou duas vezes, vamos lá. Vamos ter que aplicar mais uma vez o algoritmo. Vamos lá. Ué, tem alguma coisa errada aqui, por que que não funcionou? Vejamos aqui, ué, era para ter funcionado. Muito estranho, apesar de que aqui essas orientações são irrelevantes, mas tem algo estranho aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui, um giro. Segundo giro. Terceiro giro. Quarto giro. Quinto giro. Quinto giro. Quinto giro. Ok, está resolvido. Então, o método de resolução é exatamente o mesmo desse daqui, para o Non-Jumbling Crazy Comet, é só você conseguir visualizar essas peças aqui, nesse outro formato. E está resolvido. Mas seja como for, acaba sendo mais difícil, porque você tem que ter uma abstração aqui diferente, né? Então, não é fácil. Mas o bacana aqui é que ele transforma em faces aquilo que aqui seriam os edges. Então, nesse ponto acaba sendo até mais interessante. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.